Show pra lá Show pra lá Já virou até chacota Show pra lá Você tem sina de perdedor Você não tem vez com meu senhor Capiroto Se conforme com a derrota Não adianta dar cambalhota Você só se levanta pra cair Avestado Já está assinado Você foi declarado condenado E não vai ter ninguém pra o acudir Os céus em breve se abrirão Todos o verão E todo joelho se dobrará Todo mal será dissipado E no trono estará sentado Aquele que pra sempre reinará Jesus Cristo Jesus Cristo Vai ser uma grande festa Vamos celebrar E com louvor vamos cantar Jesus Cristo Jesus Cristo Eu sei que Jesus irá voltar E para os céus vai me levar Show pra lá Show pra lá Bandido da perdição Show pra lá Você é uma maldição Show pra lá Mentiroso e avarento Sua hora tá chegando Seu nojento Show pra lá Você é um retrato da derrota Show pra lá Já virou até chacota Show pra lá Você tem sina de perdedor Você não tem vez com o meu senhor Capiroto Se conforme com a derrota Não adianta dar cambalhota Você só se levanta pra cair Abestado Já está assinado Você foi declarado condenado E não vai ter ninguém pra o acudir Os céus em breve se abrirão Todos o verão E todo o joelho se dobrará Todo mal será dissipado E no trono estará sentado Aquele que pra sempre reinará Jesus Cristo Jesus Cristo Vai ser uma grande festa Vamos celebrar E com louvor Vamos cantar Jesus Cristo Jesus Cristo Eu sei que Jesus irá voltar E para os céus vai me levar Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu sei que Jesus irá voltar E para os céus vai me levar Jesus Cristo Jesus Cristo Eu sei que Jesus irá voltar E para os céus vai me levar Jesus Cristo Jesus Cristo Eu sei que Jesus Eu sei que Jesus irá voltar Amor péssimo Lógico Ele Ele